E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Carlos. Bem-vindo ao canal Fala Professor. Estamos de volta aí com mais vídeo, porque o canal não pode parar. Olha só, pessoal, hoje nós vamos falar sobre horas A, C, tá? São horas de atividade acadêmica complementar, que todo aluno da Estace, né, para concluir a graduação precisa cumprir, tá? Senão não consegue. Então é necessário que se faça o cumprimento dessas horas, que são bem fáceis, simples de completar, tá? Você pode completar durante todo o curso, né, participando de seminários, de palestras. E se você for do presencial, né, você pode participar do próprio polo, que está sempre promovendo algum evento, dos quais vocês podem participar. Ou se você for fazer em outra instituição, é só você pegar o certificado, né, de concluir lá, e levar e submeter aqui no... abrir um requerimento, tá bom? Com esse certificado. Então, pessoal, mas a forma mais fácil, nós aqui do digital, né, do 100% EAD, nós podemos participar dos eventos online, né? E está acontecendo bastante eventos, né? Ontem mesmo tivemos um evento explicando a V, a VS, né, as avaliações, houve uma mudança muito grande, né? Aliás, a mudança não foi tão grande assim, mas eu gostei, né? Trocaram os simulados por atividades, né? Agora são atividades que você realiza que valem 5 pontos, tá? E é isso. Eu vou entrar nessa parte de atividade mais lá pra frente, mas eu vou permanecer aqui nas atividades, né, acadêmicas complementares, pra trazer um pouco de conhecimento pra vocês aqui, tá? E como que vocês podem estar completando essa carga horária, tá bom? Olha só, pessoal, vocês, primeiro, uma pergunta que vocês devem estar fazendo, onde eu consulto essas horas que, quantas horas eu tenho que cumprir, né? As horas que eu devo cumprir. Aí você vem aqui, né, em atividades complementares, logo aqui, né? Atividades complementares, e vem aqui em pesquisar, tá? Ou seja, consultar horas e atividades realizadas. Clica aqui, ó, que vocês vão ter, aqui, ó. Aqui vai aparecer, né? No caso aqui, a quantidade de horas necessárias são 100 pra mim, né? E a quantidade de horas obtidas, 170, tá? Eu até passei aqui horas a realizar, já não tenho mais horas a realizar. Então, é justamente por aqui que vocês conseguem acessar, tá bom? É isso aí, pessoal. Agora, vamos lá de novo. Pera aí um pouquinho que eu vou voltar. Eu saí sem querer aqui. Então, vamos lá, pessoal. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Faz tempo que eu não gravo vídeo, você tá cometendo alguns errinhos na dicção. Olha só, pessoal. Hoje, é... Por exemplo, hoje, ó, dia 28, vocês não percam isso aqui também, ó, tá? Conexão digital. Vocês vão ganhar também horas a ser. E também vai ter sorteio de prêmios, tá? Vários prêmios. Vou participar pra ver se ganha alguma coisa. Mas vamos lá. Quando vocês já consultaram, já sabem mais ou menos quantas horas faltam para vocês completarem a quantidade de horas A, A, C. Então, vou dar uma dica pra vocês conseguirem obter horas. Show de bola. Show de bola mesmo. Esse é um sistema que a Estácio implantou atualmente e realmente é bem inovador. Tô gostando demais. Que vocês podem tá seguindo, tá? Então, eu tenho aqui as minhas disciplinas que eu já estou concluindo, né? Estou fazendo... Já fiz a AV. E estou esperando abrir a AVS pra eu fazer e aumentar a minha nota, tá? Eu já consegui obter 6, acima de 6, em todas as disciplinas. Mas eu tô querendo aumentar a minha nota em outras, em algumas, pra ficar com CR maior, tá? Coeficiente de rendimento de curso. Mas vamos aqui... É aqui que a gente vai, pessoal. Tá vendo esse... Esse foguetinho aqui, ó. Esse ícone do foguetinho. Vocês vão aqui no singular. Vem aqui no singular, tá? Clica. Singular. Programa singular. Pra vocês acessarem a trilha, né? A sua trilha. Isso aí. Aqui tá dizendo. Programa singular. O programa que você já conhece na plataforma que você já usa, né? Uma jornada única e personalizada. Rumo ao seu sucesso. Pessoal, aqui é muito legal mesmo, tá? O início de uma nova experiência. A partir de agora, sua trilha de carreira singular estar aqui no Savan. Trilha liberada. Eu já liberei a 2, né? Você já pode acessar os conteúdos da sua trilha e continuar brilhando. E tem a trilha 3 também, que já faz parte da comunidade, tá? Participe e encontre oportunidade de suporte, negócios, parcerias, tá? E tem os comentários de pessoas que participaram, né? Dessa trilha de aprendizagem aqui. Que são comentários altamente positivos, né? E aqui no final tem acessar a trilha, tá? Encontre um tempinho para fazer isso, porque eu acho extremamente importante. Tem um vídeo aqui com algumas informações que vocês podem estar vendo. E aqui, ó. Continue de onde parou. Que bom que você voltou. Seguimos com você nos estudos. Vamos nessa. Aprenda sobre carreira. Explorando o mundo das carreiras. Aqui tem um artigo, né? Que é gestão de carreira e do mercado de trabalho, né? O último acesso foi no dia... O meu último acesso foi no dia 12 do 9. E eu consegui obter 10 horas de atividades complementares. Olha, eu não preciso mais de horas de atividades acadêmicas complementares, tá bom? Mas você que está aí com horas pendentes, faça isso que é excelente, tá bom? Olha, e você não precisa nem assistir ao vídeo inteiro. Você já começou a assistir, assim, ao vídeo ou ao áudio. Você escolhe a opção que você vai querer. E você já tem... Já vai aparecer um botãozinho lá para você adicionar a hora, né? No caso, 5 horas. Muito fácil, very easy, tá bom? Então, vamos lá, então. Eu parei por aqui, ó. Sobre a fase. Nesta fase você vai entender e mergulhar no mundo das carreiras e mercado de trabalho. Então, são informações extremamente importantes, né? Principalmente para quem está terminando a sua graduação e que já está vislumbrando, assim, como e onde conseguir o emprego. Ou quem já está estagiando em alguma empresa e quer permanecer ou conquistar o seu espaço. Tem aqui, né? Dicas do mercado de trabalho, né? As tendências, né? Os trenders, né? Então, você pode entrar aqui que são especialistas, pessoas que têm um conhecimento amplo no assunto. Olha só. Então, eu já concluí 10% da minha fase aqui. Eu preciso assistir isso aqui, tá? E tem as sessões que você vai escolhendo. Eu não sei se eu vou poder acessar a próxima sessão agora. Mas eu gostaria de abrir aqui só para vocês perceberem como que é fácil vocês ganharem hora assim, tá? Então, nessa sessão aqui vai ter esse vídeo aqui, né? E aprenda sobre carreira e tal. E eu acho que eu já peguei até o horário desse vídeo aqui, tá bom? Vamos para a próxima sessão. Para eu ver se eu tenho algum vídeo que eu não assisti que vai me... Ó, aqui está tudo concluído. Eu já peguei, eu acho. Então, eu acho... Deixa eu ver... Ah, aqui, ó. Tem um que eu não concluí. E vamos lá. Vamos lá. De que forma se destacar o perfil, né? Profissional. Também não apareceu aqui. Aqui, ó. Marcar como concluído, ó. Marcar como concluído. E quando você marca como concluído, automaticamente é como se você já está adicionando horas, não é? Mas o interessante é você assistir, né? Encontra um tempinho para assistir, né? Não custa nada. São quatro minutinhos, né? E... É bem rápidozinho. Alguns são um pouco maiores. E aí você tem aí, ó. Possibilidade de estar adquirindo horas, né? De atividades complementares, tá? Essa é uma dica muito importante. Espero que vocês tenham gostado. E... Estou querendo também gravar um vídeo falando sobre as alterações, mudanças que houveram no sistema de avaliação. Que eu achei super interessante. Está dando muita oportunidade para vocês adquirirem, né? Atingirem a média 6. E... É muito importante. Tem bastante alterações aí que eu gostaria de mostrar para vocês, mudanças que tiveram. Até o próximo vídeo. Um abraço. E fiquem todos com Deus. E fiquem todos com Deus.